Começando mais um react aqui no planeta do conhecimento, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Pra quem não me conhece, eu sou o biólogo Gabriel e hoje nós vamos reagir ao canal Zoo World Que significa Zoo Mundo, né? Mundo zoológico, mundo dos animais Hoje um vídeo do tigre, o maior felino do mundo, o mais poderoso, o predador das florestas Suas características comportamentais e curiosidades Eu já trouxe aqui pra vocês, no nosso quadro clássico aqui do canal, tudo sobre os animais Falando da biologia, do comportamento, da geografia, da história, do animal Tudo que vocês puderem imaginar, um vídeo longo, como se fosse um documentário que eu adoro trazer pra vocês Enfim, tem outros animais que eu preciso trazer Vocês gostam desse conteúdo? Acabaram de chegar? Sejam bem-vindos à nossa comunidade Já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações Deixa muito like nesse vídeo, porque ajuda o canal a crescer, ajuda o nosso engajamento Então vamos começar Tigre, o predador das florestas, características comportamentais e curiosidades, bora lá Com características únicas, uma personalidade que prende nossa atenção e com uma beleza própria desses animais Hoje vamos conhecer melhor a vida dos maiores felinos do mundo Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Zoo World O Tigre é um mamífero carnívoro que faz parte da família dos felídeos e é considerado o maior felino do mundo É um animal que apresenta hábito solitário e se alimenta, principalmente, de ungulados, animais que possuem casco Para capturar suas presas, utiliza a técnica de se aproximar delas sem que seja percebido, movendo-se de maneira silenciosa É um animal ágil, forte e que apresenta olfato apurado e boa visão Destaca-se por ter um padrão de pelagem típico, com pelos laranja avermelhados e linhas pretas dispostas ao longo de seu corpo Atualmente, são reconhecidas seis subespécies de tigres viventes Os tigres são animais pertencentes à família dos felídeos e gênero pantera Nesse gênero, além dos tigres, estão incluídos animais como o leão, pantera leo, a onça-pintada, pantera onça e o leopardo, pantera pardus Características do tigre O tigre é o maior felino do mundo e apresenta pescoço curto e grosso, ombros largos, grandes membros e longas garras Esse animal possui caninos compridos, sendo o tigre de bengala portador dos maiores caninos de felinos do planeta Olha o tamanho desse dente, gente, olha o tamanho desse dentão Olha isso, gente, olha só Esses dentes que são utilizados para asfixiar, para morder na traqueia da presa, para morder na coluna, para paralisar Morder na cervical com toda a força E tem garras poderosas, gente, não está dando para ver por causa do pelo grosso, do pelo longo Mas tem garras potentes também, gente, é uma verdadeira máquina de predar É um verdadeiro tanque de guerra, o tigre O canino de um tigre de bengala pode medir entre 7,5 e 10 centímetros de comprimento Tigres são animais que apresentam excelente visão, olfato apurado e grande força E é muito melhor à noite, tá? Felinos, em geral, são muito mais eficientes, são muito mais eficazes na caça à noite do que durante o dia Tá? Não sei se vocês sabiam disso Porque eles têm uma adaptação aqui na retina, as células da retina conseguem absorver uma quantidade muito grande de fótons de luz De preferência à noite, é como se eles tivessem um campo de visão de óculos de visão noturna Sabe? É como se eles tivessem um óculos de visão noturna natural Já está dentro deles E facilita muito à noite Entendeu? Porque à noite os animais vão estar mais distraídos, eles vão estar mais tranquilos Porque tem menos animais ali convivendo com eles Os animais, a maioria já estão dormindo, né? Só os animais de hábitos noturnos que vão estar ali presentes E também a escuridão faz com que as presas não enxerguem os predadores chegando De preferência o tigre E vai ser muito mais fácil pra ele conseguir obter a caça Porque a presa vai estar ainda mais vulnerável, ainda mais distraída, ainda mais à noite Porque a visão das presas geralmente não é tão boa quanto dos felinos, dos predadores Entendeu? Vários fatores fazem com que os tigres, os leões, as onças, o leopardo, os guepardos Todos os felinos consigam ser muito mais eficazes Terem resultados ainda mais positivos na caça à noite do que na caça ao dia Características que os tornam excelentes caçadores Bastante conhecidos pelo seu padrão de pelagem Os tigres possuem pelos laranja avermelhados e linhas pretas dispostas ao longo de seu corpo Em algumas subespécies, os pelos laranja avermelhados dão lugar a pelos quase brancos Na região da barriga, parte inferior dos membros, garganta e focinho Tem pelos brancos ou de coloração mais clara Há também uma região branca acima dos olhos e nas bochechas Ao redor dos olhos, há linhas escuras, em geral simétricas O tamanho dos tigres varia muito de uma subespécie para outra Os tigres siberianos se distinguem como os maiores Com os machos podendo pesar cerca de 423 kg Aí já é um caso um pouco mais raro Na maioria dos casos, em média, eles podem chegar a uns 300 kg No máximo uns 350 kg É difícil acontecer isso Passar dos 400 é uma coisa um pouco mais complicada Aí você já está falando de um ligre Que é o híbrido do leão com a tigresa Que é o maior felino já existente Só que já é um animal que é um pouco mais doméstico Porque foi criado em cativeiro Já é uma outra história Mas é um tigre, chegar a 400 kg é muito raro Hoje em dia é tecnicamente impossível Isso acontecer na natureza Talvez ali em cativeiro aconteça Mas o mais comum é 320, 330 kg, 350 kg Vá lá 400 já é um pouco mais complicado Por um tigre siberiano Aí o tigre de bengala chega uns 250, 260, 280, 90 No máximo uns 300 kg Se acontecer Mas em média uns 250, 260 kg As fêmeas e atingir cerca de 3,7 metros de comprimento As fêmeas dos tigres siberianos apresentam aproximadamente 2,4 metros e 168 kg Dentre as subespécies viventes, os tigres de Sumatra são os menores Enquanto os machos medem cerca de 2,34 metros e pesam aproximadamente 136 kg As fêmeas atingem 1,98 metros e 91 kg Além disso, é importante destacar que os tigres São animais muito ágeis e podem saltar até 10 metros São excelentes nadadores Possuem incrível capacidade de escalada Sim, são grandes habilidades que os tigres têm Corrida, agilidade, natação, escalada O que o tigre domina em relação aos outros felinos é a sua força bruta É a habilidade de combate X1 Porque os tigres são os maiores, são os mais fortes Entre os felinos Só que, vocês estão vendo a imagem aí da escalada O melhor felino escalador é o leopardo O leopardo que habita a África, a Ásia Não é o leopardo das neves O leopardo das neves tem a habilidade De pular de uma montanha para outra Aí já é um outro caso a ser analisado Mas para escalar a árvore, o melhor que tem é o leopardo Leopardo africano, barra asiático Leopardo similar à onça-pintada A onça-pintada é o melhor felino na água E tem várias estratégias de caça Diferente dos outros felinos, morde no crânio Não morde no pescoço Entendeu? A onça é mais eficaz na caça Mesmo não vivendo em bano, sendo solitária Vivendo em sociedade só na reprodução O que mais? A velocidade O tigre é extremamente rápido O leão também é rápido Só que, o felino mais rápido do mundo A gente sabe que o animal mais rápido do mundo na Terra É o guepardo Os tigres não dominam essas habilidades Que eles são bons Não são os maiores nesses quesitos Não são os melhores nessas habilidades Mas eles dominam super bem São felinos habilidosos São felinos estrategistas São felinos poderosos O maior do mundo, o tigre Como já foi falado lá no começo do vídeo No passado, tigres se espalhavam amplamente pela Ásia Atualmente, eles habitam menos de 6% de sua distribuição histórica Sendo observadas populações de tigres no nordeste da China Coreia, Rússia e partes da Índia e da região do Himalaia Nesses locais, os tigres são encontrados em uma grande variedade de hábitats Ocorrendo em regiões de florestas, pastagem, tundra e taiga, por exemplo A disponibilidade de alimento está relacionada com o local onde os tigres habitam Confortamento do tigre Tigres, geralmente, são animais solitários As fêmeas mantêm territórios ou áreas de vida que geralmente não se sobrepõem entre si As áreas de vida de machos, normalmente, se sobrepõem ao território de uma a três fêmeas O tamanho da área de vida dos tigres está diretamente relacionado com a disponibilidade de presas Sendo menor em locais onde presas são abundantes Esses animais são capazes de se comunicarem por meio de vocalização, odores e marcas visuais Como arranhões em árvores e marcas no solo Sim, os tigres sabem se comunicar super bem Só que não é o felino que domina essa habilidade em relação aos outros Quem será? Quem que é o felino que é mais comunicativo? Quem que é o mais sociável? O leão! Pois é, o leão! Porque é o único felino que vive em bando, que vive em sociedade Pois é, que vive em manada Liderada pelo macho alfa, o macho residente O macho dominante daquele bando Se os tigres vivessem em bando, nossa senhora Ia ser algo épico de ser visto Mas os tigres vivem solitários, caçam solitários Só na hora de se reproduzirem que vão se encontrar ali E vão viver em sociedade por um período de tempo bem curto Isso a curto prazo Não é que nem o leão que vive em sociedade a longo prazo Se comunicam bem, deixam rastro super bem, são muito inteligentes Mas os leões são melhores nesse quesito No que diz respeito à vocalização Os tigres são capazes de emitir rugidos, gemidos, rosnados Dentre outros sons Cada som reflete uma intenção específica Alimentação do tigre É, os tigres eles conseguem rugir Porque são felinos grandes Tem aquele diafragma poderoso Tem as adaptações ósseas pra isso Eu não sei dizer exatamente como funciona Mas apenas dois felinos que são capazes de rugir O leão e o tigre Eles conseguem emitir outros sons Só que eles conseguem dominar bem o rugido São os dois únicos felinos que conseguem Agora onça, pintada e leopardo Eles conseguem fazer um som que é bem similar Com o rugido do tigre do leão Que é o esturro Já ouviram esturro de onça, esturro de leopardo? Enfim, é um som parecido É um som bem similar Com o rugido Mas não é o rugido clássico O rugido original Que o tigre do leão consegue emitir Tigres são mamíferos predadores oportunistas Que se alimentam de diferentes grupos de animais Como peixes, passarrows, anfíbios, répteis, mamifarrows São capazes de capturar animais maiores do que eles Como elefantes e rinocentos Olha, é uma consideração aqui O elefante até conseguiria predar Essa imagem é de um elefante africano O elefante indiano Barra asiático É o que convive nos mesmos ambientes Dos tigres Para um tigre conseguir vencer um elefante A gente tem que ser um filhote Tem que ser obrigatoriamente um filhote Um adulto Um macho adulto No auge O tigre não consegue pegar Não consegue Porque o elefante é muito maior É muito mais forte Muito mais resistente Tem armamentos muito mais preparados para isso São herbívoros Mas, né São animais extremamente territoriais São animais temperamentais São animais Muito reativos Tem que ser um filhote Vulnerável Longe dos pais Para um tigre conseguir vencer É um elefante já bem idoso Bem enfraquecido Ali, né Moribundo Mas um elefante no auge Gente Adulto no auge Não tem como o tigre vencer Não, gente Não dá para o tigre não Rinocerontes Mesma coisa para o rinoceronte Só um elefante Que é o único animal terrestre Que é o animal TS mais poderoso Que é o verdadeiro titã supremo Que conseguiria abater o rinoceronte Esse da imagem Que a gente está vendo É um rinoceronte branco A maior subespécie de rinoceronte do mundo Tá Mesma coisa Tem que estar enfraquecido Ferido Idoso Moribundo Vulnerável Porque um macho adulto no auge Não dá para o tigre não, gente Não consegue nem o hipopótamo Quem dirá o rinoceronte? A maior parte da dieta No entanto O búfalo sim Porque é a mesma coisa Os leões conseguem abater búfalos Ele consegue abater um búfalo Mordendo na traqueia Para asfixiar Mordendo na coluna Para paralisar Para se acertar a medula espinhal Com aqueles dentes afiadíssimos Consegue abater um búfalo Assim como o tigre também consegue Porque se o leão consegue O tigre consegue Porque o tigre é superior ao leão Em força de combate Aquelas coisas O tigre vence o leão A gente já comprovou isso Então óbvio que os dois felinos Conseguem abater o búfalo Mas o búfalo anda em sociedade Anda em bando Então não é tão simples de vencê-lo E olha só a potência Desses chifres, gente Olha só Como ele é rígido Como ele é duro Como ele é bem afiado Tem que ser muito esperto Tem que pegar por trás Tem que ser ligeiro Tem que ser muito eficaz Tem que ser muito gênio Tem que vir uma emboscada Daquelas Para conseguir pegar um búfalo Não é fácil De abater um búfalo Mas aí ele já consegue Diferentemente Do rinoceronte E do elefante Que eles já não conseguem Inclui grandes ungulados Como veados e búfalos Os tigres são mais ativos À noite E se Olha lá Como eu falei A gente já vai voltar Nesse aspecto Sim Cervos Também chamados de veados Veados Tá Não é Não é outra pronúncia não É Vocês acharam que ia falar diferente Né Pois é Cervos Tá Cervos eles conseguem abater Conseguem abater os búfalos Conseguem abater os peixes Como foram ditos E eu já expliquei o porquê Que eles são mais efetivos São mais eficientes Mais eficazes à noite Mas vamos ver o que o O Zoworld vai dizer Se movem silenciosamente Para capturar as suas presas Em geral Esses animais matam suas presas Por emboscada Saltando sobre elas Após se aproximarem Sem serem percebidos Reprodução do tigre É isso gente À noite As presas vão ficar ainda mais vulneráveis Vão ficar ainda mais atentas Muito mais extraídas Porque elas não conseguem também Enxergar muito bem à noite Como os tigres conseguem Porque tem aquele óculos De visão noturna natural E vai ser muito mais fácil Armar emboscado à noite Tá Eles conseguem enxergar bem Porque os fótons de luz São muito bem absorvidos Pela célula da retina Inclusive à noite Numa noite extrema de escuridão Como dito anteriormente Os tigres são animais solitários E machos e fêmeas associam-se Apenas para o acasalamento O período de gestação do tigre É de Em média 103 dias As fêmeas dão à luz De 1 a 7 filhotes Sendo o tamanho médio Da ninhada De 2 a 3 filhotes É, são poucos A ninhada não é tão pesada Isso nos leões Nos tigres Nos animais de grande porte Em geral Porque eles são K-estrategistas Significa que eles Não são muito Focados No esforço reprodutivo Eles são focados Em esforços somáticos Isso Competição por recursos E também o cuidado parental Com os filhotes Eles dão muito mais atenção Aos filhotes Do que os animais menores Que são R-estrategistas Como Os esquilos Os ratos Os camondongos Os coelhos Os chinchilas Os porquinhos da índia Os cachorros Os gatos Por exemplo Vamos levar em consideração Aqui Os felinos Leões Tigres Onças Leopardos São grandes Grandes felinos São do gênero pantera São os grandes felinos De grande porte Eles tem menos filhotes Por ninhada Uns 4 5 filhotes Ali no máximo Não passa disso Diferentemente de um gato Que vai ter 10 15 20 Filhotes por ninhada Vocês que tem gato De estimação Não sei Porque os meus gatos São castrados Não sei o caso Do de vocês Se vocês tem gatos Férteis Que se reproduzem Constantemente Dá uma reparadinha Na quantidade De filhotes Que vem por ninhada Gente É um número Absurdo É uma ninhada Forte Que a mamãe Gato Deixa De fato São muitos Gatos De filhotes Que vem Porque já são R estrategistas Eles estão focados No esforço Reprodutivo Porque eles querem Fazer com que As gerações futuras Sejam Extensas Sejam muito Grandes Então por isso Que a ninhada Vem muito pesada Porque eles querem Manter a espécie Ativa A espécie Viva Para escapar Da extinção Então eles estão Focados em manter A espécie Existindo Eles querem Manter as gerações Futuras Em constante Crescimento Diferentemente Dos K Estrategistas Que são mais Competitivos Por recursos São mais agressivos Na hora de proteger Os seus filhotes Não significa Que os R Estrategistas Não tenham Esforço somático Só que é um pouco Menor do que Reprodutivo Diferentemente Dos animais K Estrategistas Que tem Um esforço Reprodutivo Menor Do que O esforço Somático Ao nascerem Esses animais São cegos E seus olhos Só se abrem Após cerca De duas semanas Após o nascimento O filhote Começa a seguir A mãe Por volta Dos dois meses De idade E a ingestão De alimentos Sólidos Também tem início Nesse período O desmame O desmame O desmame Em média 100 dias Após o nascimento Com cerca De cinco A seis meses De idade Os filhotes Começam a caçar Eles podem Permanecer Com a mãe Até aproximadamente Três anos Por favor Se inscreva Em nosso canal É assim gente Na hora que os filhotes Atingirem a maturidade sexual A mãe fala A embora A embora Vai viver sozinho Entendeu? Eu sei gente Eu tive que ser metafórico Aqui Eu tive que fazer Uma leve onomatopeia Mas enfim Vocês entenderam É isso que Que as fêmeas fazem Já expulsam os filhotes Eles tem que viver sozinhos Eles vão ter que viver Por conta própria Depois que eles atingem A maturidade sexual Isso acontece com tubarões Também né Tubarões são solitários Diferentes das orcas Que vivem em bando É um caso bem análogo Que a gente vê No ambiente terrestre A tigresa vai e fala Para os filhotes Depois que eles crescem Que eles aprendem bem A caçar Porque as fêmeas Ensinam os filhotes a caçar Eles vão transmitindo Seus conhecimentos De geração em geração Então no momento Que o tigre O filhote Atingir a maturidade sexual Ele já estiver forte O suficiente A habilidoso na caça A mãe fala Tchau filhinho Tchau filhinho Vai viver sua vida Entendeu? A mesma coisa Você cria um passarinho O filhote está sendo criado Pela mãe Está sendo alimentado Por ela Uma hora que ele crescer Que ele aprender a voar Fala Vamos passarinho Vai viver sua vida Vai viver em liberdade Vai viver por conta própria Olha como esse mundo É maravilhoso Maravilhoso entre aspas Mas enfim É assim que funciona Com os tigres É a mesma coisa Atingir maturidade sexual Tchau Essa aqui é a rima Enfim Que vídeo da hora Que a gente fez hoje Que react top E ative as notificações Que estará nos ajudando Muito a continuar Trazendo esse conteúdo De qualidade semanal Olha que da hora gente Esses três vídeos Eu vou reagir a todos eles A todos eles Muito bom Esse canal Zowworld Vou até me inscrever Tá de parabéns Gente Olha só o dragão de komodo Urso polar Que a gente pode trazer reacts Eu prometo E vou cumprir Os três vídeos Que a gente está vendo aqui Guardem bem Essas imagens Porque nós vamos reagir A eles também Enfim Curtir o conteúdo Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Para receber as notificações E deixa muito like Nesse vídeo Porque ajuda muito O nosso engajamento Ajuda muito o canal A crescer Compartilhe meu conteúdo Com sua família E seus amigos Me sigam nas redes sociais Arrobas na descrição E lembre-se do nosso bordão O conhecimento Vai dominar o planeta Porque aqui É o planeta do conhecimento Um beijo a todos vocês Abraço guys Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau